Vocês saberiam me dizer, por exemplo, que um parto distóxico complicado, onde o potrinho estava mal posicionado, tem a ver com o fato da égua estar mancando, claudicando? Aparentemente nada. De fato, tudo. Esta é uma das situações, assim como outras tantas, que podem predispor o animal a laminite, também conhecida como aguamento. A laminite é a inflamação das lamas do casco. É uma patologia muito importante hoje, digamos que junto com a cólica, é uma das patologias mais acometidas. É uma causa física, que é essa de concussão direto, de um processo inflamatório direto no casco. E aí tem causas sistêmicas. O pós-parto é uma. Na verdade, o pós-parto vai ter uma infecção uterina significativa. Se o veterinário da parte de reprodução não observar isso, vai ocorrer uma grande proliferação de bactérias. Essas bactérias vão morrer e vão liberar endotoxinas que vão nas extremidades. E a extremidade do cavalo são os capilares do casco, dificultando o retorno venoso. E dificultando o retorno venoso vai ocorrer uma isquemia. E posteriormente a isquemia vai ocorrer uma necrose do casco. Para identificar, é simples. Normalmente, tu vai puxar o cavalo da cocheira na manhã, na tarde, no período, ele não vai querer sair. Quando tu puxar e ele sair, ele vai botar o peso nos posteriores. Então ele vai ficar caminhando com dificuldade. É o primeiro sintoma. Se tiver ocorrendo, o veterinário, quando examinar esse cavalo, já vai observar isso. O cavalo vai ter pulso de tal palmar, as mãos vão estar quentes. E, posteriormente, ele vai dar continuidade, vai dar o início do tratamento. Todo o trabalho do veterinário é diminuir o processo inflamatório, tá? Com medicamentos, vários tratadores periféricos, anti-inflamatórios. Usa a crioterapia, que é o gelo, tá? Que veio agregar muito no tratamento da laminite. Então ele vai fazer com que esse cavalo melhore a sua circulação sanguínea nas extremidades. E isso vai causar um conforto melhor. Esse é o tratamento da laminite.